2020 já acabou, estamos finalmente em 2021, graças a Deus, meu Deus do céu, mas a gente ainda tem que olhar para trás e olhar para aquele ano fatídico de 2020 e dar uma olhada no último console que faltou aqui para eu fazer a lista, aquela lista anual incrível com os 5 melhores jogos do Nintendo Switch em 2021. 2020. 2020. 2020. 2020. 2020. Animal Crossing chegou na hora certa, na hora do início lá da pandemia, cara, então foi sensacional. E além de tudo, é um jogo muito bom, é muito divertido, é aquele jogo mais pra você relaxar mesmo, pra você estar ali estressado, vindo o estresse do dia e jogar ele pra você ficar feliz, alegre, dar uns sorrisos e dar uma boa relaxada olhando pra vista da sua prainha particular ali, cara. Então tem que estar nessa lista, com certeza, Animal Crossing New Horizons. O segundo jogo da nossa lista é Hades, é isso aí, o jogo que tá contestado, é, galera, falar que ele é realmente o melhor jogo do ano de todas as plataformas, mas ele saiu pro Switch e, cara, é também um jogo muito da hora e um jogo também, apesar de ser um pouco diferente do que eu falei antes ali do Animal Crossing, ele também é um jogo pra você pegar e dar aquela jogada pra você desestressar. Só que desestressar de um jeito diferente, desestressar com você colocando todas as suas frustrações lá no Hades, porque você consegue lá dar porrada, dar tiro e dar tudo quanto é poder lá que você conseguir no Hades, de um jeito muito legal, muito gostoso de jogar e também com uma progressão muito boa, né? É um daqueles jogos que ele praticamente, ele tem fim, né? Mas ele é procedural, quer dizer que ele sempre vai mudando, né? Sempre que você morre, você volta, tem que começar o jogo desde o começo, como se fosse, não é bem desde o começo, você vai tendo mais poderes conforme você vai passando essas runs, né? Então você tem esse sentimento sempre de estar evoluindo, mas de estar passando pelas mesmas áreas de jeitos diferentes, né? Porque elas vão mudando, mas sempre com o mesmo objetivo, para você ficar mais forte e acabar com os deuses do Olimpo. E além de tudo, tem esses gráficos sensacionais, esse jogo indie maravilhoso, frenético e muito divertido. Vamos lidar com a morte. O terceiro jogo da nossa lista é Grindstone. E você que está olhando aí, você vai falar, Jean, você está botando Candy Crush como o melhor jogo do P. Pelo amor de Deus, né, Jean? Clone de Candy Crush? Não é. Não é Clone de Candy Crush. Ele até parece Clone de Candy Crush, mas não é. É um jogo sensacional, que ele segue mais ou menos a mesma fórmula, mas ele dá uma transformada nela, porque como você pode ver, você não só combina as cores iguais para você ir derrotando ali, né, e ir limpando a tela. Não, você tem que fazer o melhor caminho possível que você conseguir para o seu batalhador ali, para o seu guerreiro, para ele poder matar essas criaturas que estão na tela. Então, cara, ele é muito mais complexo, ele é muito mais divertido que um jogo simples aí, estilo Candy Crush, que você juntar as corzinhas ali e ir passando de fase. Então você tem muito mais estratégia, os visuais são sensacionais, é muito boa a arte dele, além dela ser engraçada, ela também é divertida, ela parece aqueles cartum que tem hoje em dia lá, né, Hora da Aventura, essas coisas que aparecem no Cartoon Network. Então, é muito bonito, muito legal, e, cara, é um jogo de estratégia sensacional. Também é um daqueles para você passar o tempo, para você jogar lá com o Switch fora do dock, né, ficar jogando lá, quando está viajando, quando está no ônibus, sei lá, ou quando está aí querendo passar o tempo, ou está, né, na privada, às vezes a gente fica, né. Então, é um daqueles jogos para você passar o tempo ali, mas ele te dá muito engajamento e te faz realmente pensar e para você conseguir solucionar os puzzles aí desse jogo sensacional. Grindstone, vá lá, pouca gente falou dele, mas ele é sensacional. O quarto jogo da nossa lista é Genshin Impact. É, esse aí precisa estar aqui, por quê? Porque, enquanto não sai o Zelda Breath of the Wild 2, que a gente está esperando muito, aí joga Genshin Impact. E sabe por que a gente joga ele? Porque ele é, mais ou menos, o clone daquele Zelda, só que, de graça. Essa é a melhor coisa para esse jogo estar aqui nessa lista. Se ele não fosse de graça, talvez ele não estaria aqui nessa lista, mas por ele ser de graça, ele merece, porque, mesmo ele sendo um jogo grátis, que você, ah, free to play, deve ser meio mal feito. Não é, ele é muito bem feito, ele traz para a gente muita daquela similaridade e muito daquilo que a gente gostou no Zelda Breath of the Wild e traz de volta para a gente com novo conteúdo, com algumas diferenças. Tem vários personagens para você utilizar, que você pode mudar na hora ali, para dar os golpes e tal. Então, ele tem bastante variedade e, de novo, como eu falei, a melhor parte dele é que ele é de graça. Então, você que está assistindo esse vídeo, não tem esse jogo ainda, baixa ele, Genshin Impact e testa. E depois vem me dizer aqui se você achou ou não que ele é um dos melhores jogos do ano do Nintendo Switch. E o quinto jogo da nossa lista, não poderia faltar ele aqui, Paper Mario The Origami King. É, não tem como um jogo do Mario sair para o Switch e ele não fazer parte do Top 5 do ano. É óbvio que tinha que sair. Paper Mario, que é a franquia de RPG aí do Mario, né, cara? E é uma franquia muito legal, muito divertida, que vai mais para o lado da comédia, né? O jogo do Mario, geralmente, é bem engraçado, mas esse aqui, ele é... Como é que eu posso dizer? O roteiro dele é como se fosse um roteiro de um filme de comédia, de um jogo de comédia, no caso. Então, o foco dele é bastante nisso e ele faz isso de um jeito muito legal. É aquela comédia mais infantil, óbvio, mas mesmo para quem é adulto, tem bastante sacadas interessantes e engraçadas. E é muito legal. O gameplay também é bem divertido, é bem boa. Você usa os pedaços, como ele é feito, tudo como se fosse... de papel mesmo, como se fosse papel de verdade, como se fosse você pegando um papelzinho do Mario aí e brincando na sua casa. Então, ele tem todo esse estilo visual e ele tenta trazer isso também para a gameplay. Então, você tem que coletar papel para jogar o papel nos buracos, para tampar o buraco, para passar por cima. Na hora da gameplay também, tem que fazer algumas coisas lá envolvendo com origami, pular em cima dos bichos, apertar o botão na hora certa. Então, é um RPG muito divertido e ainda assim, tem o Mario. Então, cara, não tem como você ir errado, como dar errado esse jogo. Então, com certeza, tem que estar nessa lista Paper Mario The Origami King. Mas é isso aí, pessoal. Por hoje, a gente vai ficando por aqui. Esses foram os nossos cinco melhores jogos do Nintendo Switch em 2020. Se você tem outros jogos que você acha que poderiam entrar nessa lista, deixe aí nos comentários. A gente sempre lê e depois, quem sabe, a gente fala para você Não! Você está errado! Eu que estou certo! Não, mentira! A gente vai dar uma lida e a gente vai compartilhar aí porque cada um, cada pessoa na Terra tem a sua própria lista de melhores jogos do ano, né, cara? Então, deixe aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Também não esqueça de deixar aquele joinha maroto para ajudar a gente na divulgação. Não esquece de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo o outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games. Beleza? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Um abraço para todo mundo e também... E aí E aí